Ser pai é fazer parte de cada momento. É receber todo esse carinho de volta. O dia dos pais da Rede Economia é tão especial quanto esse amor. Ovos 20, unidades 10,89, cebola 3,58, batata 2,97, bilancia, laranjapeira ou abóbora 2,98, batata doce, manga palmeiro, beterraba 3,98, inhame, cenoura ou melão 4,98, espaguete caduário 1,4,99, músculo 18,98 e amanhã, inauguração da loja de Rialengo. Rialengo